Olá meninas, tudo bom? Bom meninas, hoje eu vim falar com vocês sobre comprinhas, tá? Basicamente na primeira quinzena, vamos dizer assim, do mês de julho. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei pra não ficar um vídeo cansativo no final do mês, tá? Pra dizer tudo que eu comprei durante o mês, porque a gente acaba comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente vê que tem bastante coisa e fica meio complicado da gente falar sobre tudo. Então pra não ficar cansativo, eu resolvi fazer esse vídeo de comprinhas dividido nessa primeira quinzena e depois eu faço da segunda quinzena. Primeiramente meninas, eu vou mostrar pra vocês, eu comprei umas unhas postiça, eu tenho umas unhas grandes, vou mostrar, eu vou falar primeiro sobre unha porque vou mostrar o quanto que a minha tá horrível, tá? Tá com cola aqui, tá? Porque eu vou falar sobre essas unhas que eu comprei, porque que eu tirei elas já. A minha unha, ela tem um crescimento bom, na minha infância eu ruía muita unha, mas depois que eu fui chegando na adolescência, eu fui querendo cuidar mais, né? De mim, da minha unha e tudo mais. Então, eu comecei a cuidar melhor e ela começou a pegar força. Mas o que acontece, meninas, eu trabalho muito com produto químico e por mais que eu use luva, o próprio pozinho que tem dentro da luva maltrata e castiga muito a minha unha. E eu tenho muito pouco tempo pra fazer a unha, cuticular, pintar, né? Esperar secar pra poder fazer uma outra coisa. Então eu comprei umas unhas festiças pra pelo menos usar no final de semana. Porque no final de semana a gente acaba saindo, vai passear, vai pra uma festa, ou então vai... Eu vou pra igreja nos dias de domingo. Então a gente quer tá arrumadinho com a unha direitinho. Então eu comprei umas unhas festiças, mas pra poder usar no final de semana, não pra usar durante a semana. Por isso que eu já deixei, já tirei, porque eu ia até deixar pra poder mostrar pra vocês como eu fiz. Eu vou tentar deixar uma foto aqui, que eu tirei uma foto dela. Mas não consegui deixar porque hoje eu fui fazer uma N coisas, serviços de casa, e elas foram soltando. Então, pra mim não trazer pra vocês elas soltando, eu resolvi tirar tudo. Mas como ainda tem um pouquinho de cola, né? Por isso que minha unha tá assim, não tá legal, não tá bonitinho. Então, meninas, eu comprei essas unhas festiças aqui, eu vou mostrar pra vocês, porque eu coloquei dentro desse cestinho aqui, que eu comprei mais de uma marca. Só que eu, burra, né? Esqueci de uma delas e guardar, porque foi justamente a que foi mais cara. Essa aqui eu comprei, vem... 24, no pacote, tá? Ela foi R$2,99. Essa marca aqui, ela é... Romantic Girl. Romantic Girl. E eu comprei dois tipos. Eu comprei ela assim, olha. Que ela tem uma francesinha na ponta. Comprei essa aqui também, que ela tem essa cor aqui, olha. E dessa outra marca que eu comprei, eu comprei ela francesinha também, mas de oncinha. Ficaria bem melhor eu mostrar na minha unha, claro, meninas. Até queria, mas elas foram saindo, eu não tive tempo de... Eu sabia que não ia ter tempo de colar pra poder fazer vídeo e tal. Então, eu vou mostrar pra vocês mesmo assim, tá? Então, pra esse vídeo não ficar cansativo. Essas unhas, eu tenho duas coisas pra falar dela. Essa rosinha, eu ainda não coloquei. Mas ela é um pouco diferente dessa francesinha. Então, eu acredito que vai dar diferença. Porque essa aqui é um pouco mais leitosa. Parece que você fez a francesinha com... Com duas camadas, vamos dizer assim, daquela Via Láctea. Ou então, aquela Samba Juliana. Ou então, um branquinho mais clarinho, né? E essa aqui já é mais transparente. Então, eu não gostei, meninas. A branca, quando eu coloquei, eu não sei se pela entrada de ar, ela ficou manchada. E eu achei que não ficou legal. Acabou não ficando natural. E pra quem, de repente, achou que realmente era minha, parecia que eu tinha, na hora que eu pintei, manchou. Fiquei com um esmalte que manchou. Então, eu tive essa... Reprovei ela por conta disso. Depois eu vou procurar saber qual é a marca. Em um dos vídeos que eu for comentar alguma coisa sobre unha postiça, que eu vou comprar outras, eu falo com vocês. Mas ela fixou muito bem, tá? A cola dessa aqui, é... Dessa... Com a pontinha de... Bella Griff. Tá? Bella Griff. Essa é a marca da unha. Essa é a colinha da Bella Griff. E essa aqui é a colinha... Da... Romantic Gear. Então, o que que eu tenho pra falar sobre essa aqui? Ela fica linda na unha. Tem um tamanho muito legal. Um tamanho bonito. É um tamanho que não fica artificial. Mas, ela sai com muita facilidade. Depois que eu coloquei ela ontem, é... Ela saiu mais duas vezes antes de eu me arrumando. Eu tive que colar ela com super bonde. E mesmo assim... Porque eu sabia que ela ia me deixar na mão na rua, né, menina? Então, eu fui pra igreja. Eu colei ela com super bonde, fui pra igreja. Voltei, tomei banho e tal. Ela não saiu. Mas hoje de manhã... Quando eu já fui dar banho no meu filho... Quando eu fui botar ele lá pra secar, eu já vi que tava faltando duas unhas. Uma em cada dedo. E eu coloquei assim... Eu coloquei só essa aqui e essa aqui. Com essa... Com essa Romantic Girl, tá? Com essa cor, né, meio bronze. Então, eu vi que ela... Eu não sei porquê, ela não segura muito. Mesmo com super bonde. E foi essa questão. Uma porque manchou e a outra porque não fixou. Mas, assim, pra vocês usarem durante um dia, né, por uma ocasião, vale a pena. Uma dica que eu dou, meninas, é que carregue, tá? De unha postiça. É igual a gente quando tá maquiado. Geralmente, quando a gente faz maquiagem, o que a gente carrega quando a gente vai pra festa? A gente não pode carregar todo o acessório, assim, do rosto, base, corretivo. A gente nunca deixa de levar o batom. Porque o batom, a gente come aí, quer tirar uma foto, vai lá e retoca o batom. Então, se você tá com unha postiça, mesmo que vocês tenham colocado no salão, você pede a sua colinha. Ai, amiga, deixa eu levar a minha colinha. Por quê? Porque o que que acontece? Se sair na festa, você conseguir recuperar a unha, e saiu, caiu ali, pega a unha, você coloca e cola. Melhor do que você ficar na festa sem unha. Então, a dica que eu dou, como você leva batom, leve a sua colinha também, junto com você na bolsa. Tá? Ela é pequenininha, cabe no bolso, então carrega junto. Então, vamos passar para as outras comprinhas, né, mãe e menina? Eu já falei muito de um. Eu vou começar primeiro com as paletas, com as grandes, coisas grandes. Porque fica mais fácil, tá? Até porque eu comprei isso aqui não só para mim usar, para mim mesmo, mas também para cliente. Uma aqui eu já até usei, tá? Eu comprei essa paleta aqui da Jasmine, de corretivo, tá? Essa paleta que eu comprei, eu comprei, ela, geralmente ela se descreve como corretivo e base. Mas eu prefiro usar ela como corretivo. Eu achei ela meia oleosa, para usar como base. Então, eu vou usar mais ela como corretivo. E ela vem todas as tonalidades, inclusive esse aqui, que a gente pode usar como um prime, tá? E os dois corretivos aqui. Esse corretivo também, eles colocam como se fosse aquele amarelo, tá? Para as manchas roxinhas. Mas, uma paleta que vai me ajudar muito na minha profissão. Porque eu não preciso ficar levando vários tipos de corretivo, vários tipos, né? Então, vai me ajudar muito. Essa aqui, olha, esse branquinho aqui, que serve como prime, um fixador de sombra, olha. Ele é bem pigmentado. Ó, tá? Ontem mesmo, quando eu fiz a maquiagem, ele fixa bem. Ontem eu usei, quando eu fiz a maquiagem, ele fixa bem, tá? Então, assim, gostei muito, tá? Ele é da Jasmine. Eu paguei por ele R$29,90. Pena que eu tive que pagar o frete. Porque por aqui na minha cidade, eu não acho esse tipo de coisa. Não acho. O máximo que eu acho, são paletas de sombra. Mas esse tipo de paleta, eu não acho, tá? Comprei também essa paleta aqui, de pó comparto. Essa aqui é da Tango. Ainda não usei nenhum, 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 tá? Até porque ele não tem pro meu tom de pele, tá? Meu tom de pele é um pouco mais escuro do que esse, tá? Mas vai me acrescentar muito também dentro da minha área. E eu comprei. Depois eu vou dizer pra vocês o que eu achei. Se ele é um pó... Ele não é... Pelo que eu pude passar, até nesse aqui mais escurinho. Ele parece ser bem levezinho, tá? Bem fininho. Então, apesar de ser compacto, né? Então, eu acredito que vai me ajudar bastante. Chegar aqui bem pertinho. Olha quantas cores. Não vem muita quantidade, né? De produto, mas... Bom, essa paleta da Tango, eu paguei, se eu não me engano, também. Foi numa base de vinte e poucos reais. Depois eu vou ver direitinho. E no próximo vídeo, eu posso até lembrar de falar com vocês. Deve ter sido uma base de uns vinte e quatro reais. Que eu comprei ela. E porque eu comprei junto também, que essa aqui eu lembro. Ai, deixa eu virar aqui por causa do espelho. Comprei essa paleta também de blush, tá? Essa paleta foi quatorze e noventa e nove. Eu já tinha visto dela na minha cidade. Mas, tava aqui vinte reais, tá? Aí eu comprei junto com o pó compacto, tá? Meninas, eu também comprei... Eu tinha visto um vídeo da Paula Pantogar sobre alguns pigmentos. Se eu não me engano, foi da Vinicius. E eu fiquei, poxa, muito maravilhada. Queria, assim, queria comprar. Mas, nem tudo eu encontro aqui, né? E eu não tinha conseguido encontrar desse pigmento. Realmente não consegui encontrar. E eu peguei e falei assim, bom, tudo bem. Eu fui, né, na farmácia esses dias pra comprar outra coisa. E eu achei, menina, esse pigmento da Jasmine. Ele vem assim, nessa caixinha aqui, tá? O preço dele foi vinte reais. E ele vem assim. Olha quantas cores. Aqui tem treze cores. Treze cores, menina. Eu não vou fazer o swatch dele agora. Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou fazer um vídeo somente falando sobre essa, né, vamos dizer assim, paleta, né? Esse aqui é a cor 02. Então, eu acredito que tenha 01. Não sei se tem 03, 04, mas esse aqui é 02. Então, eu acredito que tenha 01 com outras cores. E é da Jasmine. Eu achei linda a embalagenzinha, tá? E depois eu vou fazer um vídeo fazendo o swatch dele, tá? De antemão, achei lindas as cores. E gostei da pigmentação também. Nesse lugar onde eu comprei as paletas, eu ganhei alguns brindes. Eu só não vou publicar aqui o vendedor. O vendedor foi super legal. E tudo. Não vou publicar aqui. Porque eu não sei se ele gosta desse tipo de publicação. Eu até cheguei a comentar com ele que eu tinha um canal. Mas ele não me mandou ainda a resposta. Então, eu não vou publicar aqui esse caso, né? Coisa que eu gostei muito de comprar com ele. Ele foi muito atencioso. E mandou 4 brindes pra mim. Ele me mandou essa lixa aqui de unha, tá? Ótima. Eu até já consegui lixar um pouco da cola da minha unha. Ele me mandou também esse lápis preto da Macrylam. Olha o tamanho desse lápis imenso. Vou fazer um swatch aqui pra vocês verem a pigmentação. Ele é bem pretinho. Eu coloquei até onde que tava o swatch do Prime. Ele mandou também esse lápis aqui da Macrylam. Pra mim. Tá? É... Ele é um marrom. Mas ele é um marrom, meninas. Que... Meio metalizado, sabe? Ele mandou também esse... Que lindo. Burrifador de perfume. Eu posso estar botando perfume aqui. Carregando na bolsa. Pra... Usar o perfume. Aí vocês vão me perguntar. Puts, por que ele mandou tanto brinde assim? Mandou um lápis da Mac pra ela? O que que acontece, meninas? Eu ia aproveitar... Tudo no mesmo frete. Eu sou meio alienada por esse negócio ainda de internet. Compre pela internet. E aí eu ia mandar coisa. Aí ele me mandou uma... Uma nota que eu poderia avisar a ele que... Quando eu fosse comprar. Ele mandava tudo junto. No mesmo pacote eu pagaria um frete só. Mas aí, meninas. Eu acabei... Fazendo a compra lá por eu não saber. Fiquei com medo dele. Como é que ele vai botar um valor no meu cartão e tal? Como é que eu vou me comunicar? Eu acabei colocando, comprando... Os produtos lá pelo Mercado Livre, né? Pelo... Pago. Pago seguro. E acabou vindo, cobrando frete pra cada produto. Então, aí ele foi e mandou. Ele já ia mandar realmente brinde. E ele mandou... Acredito que ele tenha mandado um brindezinho melhor pra mim. Até pra fazer essa compensação de valores. Então, assim... Achei ele muito... Muito legal com isso, tá? Porque eu realmente vi que pra pagar. Veio descontando no meu cartão o frete dos dois produtos. Mas eu ganhei um brindezinho. Mas eu ganhei um brinde, né? Ganhei um lápis da MAC. Fiquei muito feliz. Eu comprei, meninas... Esse lápis... Prova d'água. Eu nunca tinha usado, tá? Comprei esse lápis Prova d'água da Boticário. Ele veio na promoção. Todos os produtos da Make B... Todos não. Alguns produtos da Make B... Eles estão com 30% de desconto. Então, esse lápis aqui... Veio pra mim por 20 e pouco. Tá? Eu vou fazer um swatch aqui. Eu só não achei ele muito preto, tá? Não achei ele muito preto. Vocês podem ver que o da Macrylan ainda é mais escuro do que ele. Mas vamos ver se ele, né? Fixa bem. Não sai... Não borra, não escorre, né? Ele... Ele está com uma prova d'água. Aproveitando também, gente... A promoção da Make B... Eu comprei essa caneta delineadora. Que todo mundo... A maioria das resenhas que eu vi... Estavam falando muito bem dessa caneta. E eu comprei pra experimentar. De antemão, menina... Eu já vou falar pra vocês que eu estou amando essa caneta. A única dificuldade maior... Eu estou em questão de aplicação. Porque ela é um pouquinho diferente. Como eu ainda não testei pra poder fazer aplicação no cliente... Então, eu não sei. Mas pra fazer na gente... Eu estou sentindo um pouco de dificuldade. Porque ela também tem... Olha... A pontinha é bem fininha. Tá? Mas ela seca muito rápido. Ela não borra. Ela não escorre. Eu fiz uma maquiagem. Basicamente umas 10 horas da manhã. Cheguei em casa. Era umas 9 e pouco. A quase 10 horas da noite. E eu ainda estava com o delineado puxado de gatinho. Passei a mão. Mostrei até pro meu esposo. Passei a mão. Não borrou. Então, assim... Gostei muito. Olha... Eu apliquei enquanto eu estava falando com vocês. Olha... Ela já secou. Eu vou aplicar de novo. Pra vocês verem quanto que ela seca. Ela seca muito rápido. Gostei muito. E gostei muito. Me arrependi até de não ter comprado outro. Menina, vou ser sincera. Porque essa caneta, ela custa uma base de 51 reais e pouquinho. Pouquinho que eu digo que é 51 e alguns centavos. 52 reais. Tá? É o preço dela. Ela veio na promoção por 30 e pouquinho. 37. Vamos arredondar. Enquanto eu falei com vocês, ela já secou. Olha, meninas. Ó. Ela já secou. Ó. Tá vendo? Então. Eu até me arrependi, sinceramente. Porque ela veio numa ótima promoção. Acho que tão cedo que não deve voltar pra esse preço. Então, eu deveria ter comprado outro. Eu comprei, meninas, uma sombra marrom. Pra esfumar côncavo. Né? Eu comprei essa aqui da Vult. Tá? Ela foi 15,99, 16 reais. A descrição dela é no... Aqui, a cor dela tá MA02. Tá? Essa é a cor dela. Tá bom? Eu gostei bastante dessa sombra. Essa que eu tô usando aqui. Vocês vão ver no maquiagem. Olha. É bem pigmentada. Né? Mas aqui ela não destaca tanto. Mas ela é bem pigmentada. Gostei bastante dessa sombra. Comprei também, meninas. Como eu falei sobre glitter, né? Com vocês. Eu comprei o glitter prata da Ricoche. E comprei o dourado. Ainda não usei esse brilho todo. Eu quero fazer uma maquiagem com vocês. Alguma maquiagem de festa mesmo, sabe? Mas aí tem que ser um dia que eu estou bem inspirada. Bastante, tranquilidade, senhora. Olha. Tá? Comprei da Ricoche. Elas foram, cada uma, 9,95. Tá? Tinha lá também a fruta cor. Tinha preta e tinha marrom. Tá? Eu comprei só essas duas aqui. E de repente eu volto lá pra comprar a fruta cor. Dependendo. Se eu me agradar muito dessa sombra capricho. E ela for tão boa como todo mundo diz. Eu não vou voltar pra comprar a fruta cor, não. Mas se não, eu volto lá pra pegar. Pra comprar a fruta cor, tá? E aí eu mostro pra vocês também no próximo vídeo. Bom. Eu vou falar pra vocês sobre batom. Vou falar com vocês sobre batom. Eu comprei apenas dois batons. Nessa segunda semana, né? Eu comprei esse batom da Soul Mate. Que é esse que eu estou usando. Tá? Batom bala. Soul Mate. A cor dele é o Cabernet. Não quer focar. E comprei esse batom aqui. Que eu não sei se eu já mostrei no vídeo anterior. Que eu acho que é não. Tá? Eu comprei esse batom aqui da Queen. Eu não sei a numeração dele. Eu não me recordo se eu mostrei pra vocês, tá? Fiz um swatch aqui. Da Queen. Vou fazer um swatch aqui do Cabernet. Cabernet. Cabernet aqui em cima e da Queen aqui embaixo. Então, meninas. Se foram só esses dois batons que eu comprei, tá? Consegui me segurar bastante. Porque eu só comprei dois. Em 15 dias eu só comprei dois. Então, já é um sucesso. Eu gosto muito de batom. Já tenho andado até longe das lojas que vêm de batom. E agora eu vou falar com vocês. Ah, eu comprei também esse lápis marrom. Porque ele tava na promoção, tá? E vocês sabem que eu uso dele, né? Então, o meu já tá ficando, ó, tititinho. Tá ficando tititinho. Então, já comprei outro já que ele tá na promoção por 11 e pouco. E o preço dele é 17 reais. Então, eu comprei dele já pra deixar aqui. Falando sobre Eudora, eu comprei essa base, tá? Que é a base líquida com efeito mate, tá? E eu comprei. A cor dela é essa. Ela espalha muito, tá? Eu usei ontem ela. Gostei muito porque ela, você espalha ela. Ela parece, assim, um pouco com a textura da base da Mary Kay que eu tenho. Então, assim, eu gostei. Ela fica pra um tom perfeito do tom que eu gosto. Parece até, assim, que vai ficar um escuro. Mas eu acho que meio que dá uma uniformizada na pele. Porque, geralmente, quem tem a pele negra tem alguns pontos mais escuros. Então, ela dá uma uniformizada. Eu gostei muita coisa dessa base também. Tá? Ainda vou usar mais. Então, eu vou ter mais o que falar dela. Porque eu só usei ontem à noite. Tava frio. Aqui na cidade, assim, agora essa época do ano, durante o dia, faz um calorzinho gostoso. Mas a noite esfria. Então, não transpirei. Não sei, né? Mas uma coisa que eu sei que ela não faz é, tipo, manchar. Tipo assim, meninas. Eu fui ontem pro culto da igreja. O culto foi super abençoado. E eu acabei me emocionando. Né? Eu escorre aquela lágrima. E o que você faz? E tem algumas bases. Quando elas escorrem, meninas. Elas já vão escorrendo. Quando pinga. Já pinga a base. Sabe? Você não pode espirrar água que a base sai. E ela, eu senti que não. Porque até quando eu peguei e fiz assim, né? Na mão. E parecia que eu tava até adivinhando. Porque ontem, meninas. Por incrível que pareça, eu coloquei tudo à prova d'água. Coloquei rime à prova d'água. Lápis à prova d'água. Né? Passei um prime legal de sombra. Passei o prime da Boticária. Acabei passando aquele outro prime lá da paletinha. Pra poder realçar a sombra que eu usei. Então, assim. Eu tava meio que equipada. Parecia que eu tava adivinhando, né? Que o negócio ia ficar bom ontem. Então, eu peguei daquela batidinha, né? Passei, gente, vai ficar manchado. Porque eu não conheço nada sobre essa base. E foi um cultão bom que eu nem me preocupei de ir no banheiro. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar. E meninas, a base, a maquiagem estava intacta. Intacta. Não tinha mancha, não tinha nada. Ela tava uniforme. Então, ela já passou num teste, né? Gostei bastante. Falando mais sobre coisa, meninas. Eu falo muito, Jesus. Comprei também esse delineador líquido. A cor dele é verde. Não sei nada a respeito dele ainda. Porque eu quis comprar essa cor, tá? Pra poder fazer um teste. Mas eu ainda não usei dele. Vocês vão me ver usando, de repente, algum tutorial de maquiagem. E aí, eu posso falar, né? Em questão. Eu já tenho dele preto. Falei com vocês sobre esse pincelzinho de aplicação da Color Trend. Pelo menos a do preto tem deixado a desejar, por conta que vai saindo os fiozinhos. E aí, eu vou poder perceber se com esse acontece a mesma coisa, tá, meninas? Bom, deixa eu correr mais um pouquinho. E aí, eu vou falar com vocês também. Eu comprei um folheado, um cordão da Avon, tá? Também ainda não tenho como falar muita coisa sobre ele. Porque eu achei bonitinho. Porque ele é meio, tá vendo? Cheio de bolinho. Eu não sei se ele fica preto, se não fica, etc e tal. Porque eu ainda não usei, tá? Então, eu não sei a qualidade dele, não. Eu já tive brincos da Avon e ficou legal. Não escureceram, nem nada. Então, foi tranquilo. Mas eu ainda não posso falar nada sobre o cordão. Vou até deixar ele aqui pra poder depois passar pra vocês uma referência. Se é bom ou não, tá? Vou falar sobre... Ah, é... Antes de eu falar... Bom, vou falar sobre cabelo e corpo agora. Eu comprei... Como vocês sabem, eu costumo usar aquele relaxante natural da Capsilin. Eu gosto muito. E resolvi ir comprando alguns outros produtos da Capsilin. Pra ver como vai andar o meu cabelo. Junto com o da minha filha. Que nós temos o cabelo muito seco. Eu comprei... Esse redutor de volume. Ele tem aqui como máxima redução. É uma pomada finalizadora. Procurei saber com a menina da farmácia. Como seria essa pomada finalizadora. Se era igual aquelas pomadas. Fica meio... O cabelo fica meio... Meio sem vida. Ela não dá oleosidade nenhuma. E ela falou que não. Que essa pomada... Ela é justamente pra dar brilho. Tipo, você faz a manutenção do cabelo. Vai lá com a pomada. Passa pra dar brilho. Meninas, eu ainda não testei. Então, não tenho como dizer se ela... Tipo... Faz o que... O que tá dizendo aqui. Ela foi R$11,60. Aqui, eu achei ela até um pouquinho cara. Porque ela tem basicamente o mesmo preço do creme relaxante. Então, achei um pouquinho caro. Mas ela diz que é um SOS imediato. Tá? Eu trabalho com cabelo. Eu sei que quando é uma coisa imediata, meninas... É na hora. Então, eu vou ver se ela realmente vai fazer a diferença na hora. E passo pra vocês. Eu comprei esse sabonete líquido. Tá? Da Sol. Esse aqui é o Cremosidade. Também comprei. Meu sabonete íntimo. Eu só uso da Avon. Gosto muito. Eu estava sem. Tá? Antes de eu falar. Esse aqui saiu por R$10. Esse aqui eu comprei também por R$10. Tá? Uma promoção. O valor dele normal é R$14. Eu comprei por R$10. Eu gosto muito dele. Eu tinha até comprado um outro na loja americana. Porque esse tinha acabado. E não deu tempo de chegar. Então, eu não gosto de ficar sem sabonete íntimo. Um comprei na loja americana. Um. Meu creme esfoliante. Meu creme hidratante para pés acabaram. O meu pé, ele está voltando a meio que descascar, rachar. Tá? Então, porque eu sou ultra de piro. Eu ando muito com o sapato fechado. Tá? Então, eu preciso cuidar dos meus pés também. Então, meninas. Como eu uso muito sapato fechado. Eu comprei assim. Ó. Esse spray de desodorante para os pés. Para evitar chulé. Comprei esse serum. Tá? Que ele tem vitamina E. E aloe vera. Tá? Que eu uso. Eu uso muito à noite. É... Uso esse aqui para esfoliar. Tá? Para tirar as células mortas. E uso esse hidratante aqui. Tá bom? Geralmente, hidratante eu uso mais à noite. Porque como eu transpiro às vezes no pé. Fica meio que roçando, né? E o esfoliante eu uso duas vezes na semana somente. Tá? É... O hidratante e esfoliante. Eu também comprei uma promoção. Cada um saiu por oito reais. É... Eu comprei uma promoção assim. É... Leve um. Por um valor. E leve mais por... Sete e noventa e nove. Então, eu comprei esses três aqui. Tá? E o serum também estava na promoção. Que eu comprei ele por doze reais. Então, meninas. É... Esses são os meus produtinhos para os pés. Tá? Acabou. Ufa! Gente, eu vou ter que dar umas editadas aí nesse vídeo. É... Meninas. É... Acabaram os produtos. E... Eu espero que vocês tenham gostado dessa mega comprinha, tá? Para início do mês. Mas vocês viram que não dá para deixar para fazer tudo no final do mês. Porque é muita coisa. Senão fica cansativo. Tá bom? É... Quero deixar um beijo para vocês que têm me seguido. É... Pelos comentários. É... Eu tenho muita proposta de vídeo para vocês. Tá? Que eu vou colocando em prática à medida, né? Que eu possa estar indo gravar. É... Então, meninas. É... Eu quero agradecer, tá? Porque vocês têm participado. Não se esqueçam de curtir, tá? De dar um joinha. De comentar também o vídeo. De compartilhar o vídeo. É... De inscrever. Indicar amigos para estar assistindo o canal. Porque... Está vindo muita coisa legal por aí. Para... Para todos os tipos de... De... De pele. É... Estou com muitas ideias aí. Então, eu gostaria que vocês participassem para ver se vocês realmente querem. Se vocês estão tendo uma boa aceitação com algumas coisas que eu tenho postado para vocês. Tá? É... Quero deixar um beijão. Até a próxima, tá? Não esqueçam de curtir, tá, meninas? Até a próxima. Tchau, tchau.